Olá a todos, essa é mais uma narração aqui do nosso estúdio E o cara cruzou ali, o autista, entrou o cara seco, entrou errado Bola vem, cabeça amarela, cabeça amarela tocando, tocou pro outro lado ali Tocou mais pra lá um pouco, dormiu pra cá, chutou, do alta, bora pro outro lado Dormiu aqui, jogou, ih, bola subiu aqui só Vai, calma aí, tem a cabeça, tá, dominou de novo De novo, ele gosta de bola pra cima, rapaz O moleiro caiu, pegou, caiu com a bola, reclamou, abriu o braço, abandonou um pouquinho Faz que toque, faz que não toque, chutou pra cima e de novo Bola subiu, 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 o cara cabeçou, a bola vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo A cabeça branca foi, tocou pra trás, o cara dominou, rolou, rola pra cima de novo E agora o moleiro subiu nas coxas do cara Engraçado Voltando tentou, o velocípro não deu certo, quebrando o pneu Enquanto isso ficou doendo a cabeça do dedão do pé dele E o cara vai indo pra lá, tocou pro outro ali, tocou de volta Aí vai tocando, vai tocando, parece que estão brincando, olha Toca pra cá, toca pra lá, tocou de novo E vão indo, ganhando espaço Tocou pra frente, agora Eita, o cara deu uma porrada no outro ali O juiz deu, levantou um cartão, uma folhinha amarela O cara, esse meio ali, ó Derrumbou o cara lá Ah, mas não foi nada não, tá, levantou O juiz olhou ali Vai contando espaço Uma preguiça horrível, esse juiz O cara chorou o soco dele ali, o juiz levantou a mão Tá pedindo alguma coisa Ah tá Tá marcando a barreira Enquanto isso, o outro anjou, tô ali a bola Olha o que ele vai fazer Vai jogar a bola pra cima de novo Só joga pra cima E aí, eu tô Todo estilo Chutou Não foi muito pra cima não Mas o cara rebateu do mesmo jeito Lá vai, lá vai, lá vai Correu, tô pegando a bola, pegou O outro subiu na coxa dele Pô, tomou a bola do juiz que tá tudo certo Vai tocando, vai tocando Deu o carrinho, passou direto Enquanto isso, vai tocando o branco Vai tocando o branco Jogou pra frente o cabelo amarelo Chegou e tomou Ixi Maria, caiu três de uma vez Mas o cabelo amarelo já levantou E tem dois no chão Agora vê o que que vai dar aí Um levantou, meio cachinhando Dando com a pengada O outro também já levantou Tá tudo no cartel Papelzinho amarelo de novo O juiz rodou, tá ali No nome dele Como é que ele mora O leirão chegou ali Está pra frente Sumiu a câmera Sumiu todo mundo Só ficou a bola Agora sumiu a bola Voltou Aí, vamos lá A carreira vem trazendo Vem trazendo Trocou pra frente Jogou, deu o carrinho Pegou a bola Tocou pro outro Outro menino Puxou pro outro Puxou pro outro Tocou errado Deu o carrinho Tomou a bola de novo E a bola saiu E o cara pegou a bola com a mão E jogou de volta Então bora lá Tocou, retocando aí Tocou pro outro Parece que vai chutar pra frente Chutou, bola pra cima de novo Olha a rosa, cara Esse aí eu tô no pé do outro Aí, tocou O cara passou Olha, por trás Jogou na área pra cima Olha Tirou Epa E escapulindo Mas não doeu Rapaz, esse povo Só vindo no chão Ela foi chutar A bola caiu ali E o outro Enduidou aqui Na beira do campo Agora Enquanto esse Esse daqui Tá sendo Enduidou ali No chão Não quer nem saber Jogou a bola pro campo E vai indo E vai Epa Empurrou ali O outro Juiz tá tudo valendo Tocou a bola lá pro outro lado Uh Saiu Não, não Saiu não Pegou Vai lá Vai lá Toca pra cá Toca pra lá Passeando aqui Com a bola Jogou pra frente Tocou pro cara Olha Tocou no pé do outro Tomou Perdeu de novo Agora vai gravar O time amarelo Perdeu Se jogou Juiz Marcou Ixi Vai dar confio Ela tá reclamando Ali Abriu praça Portou que ele mora Ali na outra rua Depois eu não quero nem saber Eu vou Depois eu vou lá Um indício é aqui Não Outro Eu te ensinar ali Ele tem aqui Pra chutar mesmo Então se Ih rapaz Ih Ih Rapaz Que é isso Gente O negócio não tá bom Não Estão brigando Mas a bola tá ali Enquanto isso Estão brigando ali O outro já ajeitou a bola Acho que ele vai chutar Lá vai o cartãozinho amarelo De novo Ali O hotelzinho amarelo Vai mostrar pro cara Lava a lente Vem cá Vem cá Rapaz Não aponta Não quero saber Na casa Dez o olho Ih Casa de ninguém O que é Pega o cartão Pra ti É isso aí Seu juiz Toma o cartãozinho Pra ti também Não adianta Recombar Ih Ajeitou o que Rapaz Conversa rapaz Toma o vermelho Tu já tem Iiii Expulso Agora vai todo mundo Pra cima do juiz Lá vem Lá vem Lá vem Lá vem E reclame Abre o braço E coisa Não tem mais jeito Ele já deu Moço O juiz Não tá nem aí pra ele Não tá nem ouvindo E o juiz Não quer nem saber E é porque Eu quero falar contigo Também Eu ouro também Vai Ele vai saindo Vai entender Né Ele vai sair Com medo Tá saindo de perto Saiu E a discussão Tá imperando Enquanto isso A discussão Impera E o jogo Tá parado E o juiz Andando Os caras Não encostaram E o cabelo Mais velhinho Fui lá Conversar com O juizão E o juiz E o juiz Não quer saber Nada não Bate logo a falta Que eu tô Querem ir embora Pra casa Já tá acabando O jogo 50 minutos Vamos ver aqui Vai bater A falta Todo mundo ali Na barreirinha Ali O cara empurrou O outro Tá discutindo Esse mesmo time Enquanto isso O cara Vamos bater ali É o 11 Vai o 2 É o 11 Bateu E o goleiro Pegou Vai o cara Correndo o outro Correndo atrás Empurrou Chutou pra fora Saiu Chamou Pegou a bola Faz que toca pra cá Faz que toca pra lá Deu um passo pra trás Mais um Andou pra frente Não sabe o que quer fazer Tocou pro outro aqui Agora o outro vai jogar Ah meu Deus Ele fica indo pra frente Pra trás E não joga Agora jogou Jogou lá dentro Jogou pra cima Confusão Tá atirando O outro vai chutar pra frente Uh Pra cima Tentando derrubar a manga Esse povo Enquanto isso Acabou o jogo Acabou 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 Esse aí Até a polícia Não entrar em campo Acabou Valeu Galera